Ela disse que estou sempre aqui por perto pra te aconselhar No que é certo nunca vão te deixar na mão Ter amigo é como irmão Tão valiosa quanto um tesouro Amizade é assim, um rígido choro Ter amigas é tão legal Pra viver sempre em alto astral Tudo é tão bom a gente começar o dia Uma mensagem linda de bom dia Amigas sempre amigas Do jeito que eu sempre sonhei Amigas pra sempre Nem o tempo pode nos separar Amigas pra sempre Um sonho que não vai acabar Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre Amigas pra sempre amigas Amigas pra sempre 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 amigas 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 Obrigado.